Parmeira com emoção 24 horas para chorar de uma derrota ou 24 horas para celebrar de uma vitória E a partir daí é seguir o nosso caminho Muito fechado com a Bel e cadê o Galeote? Parece Galeote Bem amigos do canal Parmeira com emoção Sejam bem-vindos para mais um vídeo Para você que não me conhece Meu nome é Felipe Carvalho e no vídeo de hoje vou falar sobre Que eu estou muito fechado com a Bel Nas redes sociais torcedores do Palmeiras subiram o hashtag Fechados com a Bel, fechado com a Bel e aparece Galeote Você pode comentar a sua opinião aí embaixo Sendo contrária ao favor que eu já vou lá direto ao ponto Eu não vim aqui dizer que você não pode criticar a escalação do Abel Alterações do Abel, estratégias do Abel, formações do Abel Eu não estou aqui para dizer isso Todo técnico do Palmeiras pode ser criticado Aqui é Palmeiras, a torcida mais corneteira do mundo Isso é normal, até o Filipão Que para mim é o maior técnico da história do Palmeiras Foi criticado porque o Abel não pode Mas existe um ponto entre críticas Entre maldismo Entre corneta, entre maldismo Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em menos de 6 meses Com um calendário maluco Com surto de Covid Com jogadores importantes lesionados E foi campeão da Libertadores da América Título que o Palmeiras não conquistava Desde 1999 Em Copa do Brasil Títulos importantíssimos Títulos nível top Em menos de 6 meses Com um elenco que a gente criticava faz tempo Desde a era Luxemburgo E o Abel Ferreira transformou esses caras Transformou o Palmeiras E o Palmeiras foi campeão da Libertadores E da Copa do Brasil Não merece crédito? Não merece? Ah, mas o Abel Ferreira sabe o que é Palmeiras Um técnico português que defende as cores do Palmeiras Que defende o Palmeiras Ah, mas ele é técnico, ele tem que fazer isso Isso é óbvio que ele tem que fazer Isso ele faz Abel Ferreira trouxe o avante e palestra Desde a sua primeira partida Não foi depois Não foi nas finais Não Desde a primeira partida contra o Brian Gatino Quando ele estreou Pode ir para a eleição Está disponível na TV Palmeiras Abante e palestra Desde o primeiro jogo Desde o primeiro jogo Ele mudava o Palmeiras Abel Ferreira quando chegou Como estava aí no início do vídeo Falava, eu vou perder e vou ganhar Porque isso é futebol Futebol é normal Futebol é assim Ah, mas você tem que se acomodar com a derrota Não Assim como você não tem que se acomodar com a vitória 24 horas para comemorar 24 horas para chorar E aí tem novos caminhos E novos jogos E novas decisões Que, pessoal Chegar no topo É difícil Se manter lá é mais O Palmeiras está no topo Desde 2015 Há 6 anos ganhando o título E parece que se acomodou Com os torcedores De modismo Eu não queria vir aqui dizer Que você é modinha Que você pode estar criticando E etc Você é modinha Não, você tem o direito de criticar De falar o que for Respeita a sua opinião Só que para mim É um absurdo Um absurdo Cogitar Abel Ferreira Fora do Palmeiras Chega a se virar A loucura E etc Mas isso é a minha opinião Eu respeito a sua Você respeita a minha Esse é o futebol É de discussões Só que, pessoal A gente não pode chegar ao extremismo A gente não pode Chega de demitir treinador E o Galeote não aparecer Como eu falei O Abel Ferreira Defende o Palmeiras Em calendário Cadê o Galeote Para falar de calendário O presidente da CBF Chegou a cutucar O Abel Ferreira E o presidente do Palmeiras Não aparece Mas no título Ele estava lá Abel Ferreira Perde o centroavante Desde que chegou Desde que chegou Abel Ferreira Perde o centroavante Não foi hoje Ontem Depois de perder Supercopa e Recopa Não Ele perde desde que chegou O Palmeiras Depois de perder Dois títulos Depois de se encerrar O prazo de inscrição Para a fase de grupos Da Libertadores E um elenco que é curto Pode ser bons Tecnicamente Isso a gente sabe É um elenco Tríplice e coroa E campeão da Libertadores Mas é um elenco curto Limitado De número E de técnica Em alguns jogadores também E não contratou O campeão da América O campeão da Copa do Brasil Que dá muito dinheiro Mais de 200 milhões Em premiação Venda de jogador Empréstimo do Du Foi 40 milhões E vendeu Alguns jogadores aí Cadê esse dinheiro pessoal? Se o Galeotti Emiteu a nota Não Porque a gente vai pagar Isso Dívida Isso Transparência Mas nem isso Comparando com a situação Do Borré E eu vou dizer Que eu não sou oportunista Eu não queria o Borré Pelo que iam pagar nele Mas o Grêmio Pelo menos foi lá E emitiu a nota Não vamos Contratar o Borré Porque ele fez isso E isso com o Grêmio O Palmeiras Nem isso faz A gente fica Ah o jornalista Aí disse isso E tal E a pessoa disse isso Nem isso de transparência A gente tem Cadê a transparência Com o torcedor? Aí não aparece Aí não aparece Quando tá na fase ruim Chegou o Abel tomando porrada O Abel tomando porrada E defendendo o Palmeiras A todo momento Um técnico Uma comissão Que é muito palmeirense São portugueses E muitos palmeirense Que ajudou o Palmeiras Em dois títulos Importantíssimos Libertadores Não conquistavam Desde 1999 E eu vou aqui E vou falar Fora Bel Não vou dizer Fora Bel Não vou Não vou Me recuso Acho isso um absurdo Você pode ter sua opinião A minha é essa E você pode comentar Só embaixo Com argumentos E etc Cada um Respeitando aqui Eu tô trazendo Os meus argumentos Que você pode trazer O seu aí Mas é simples pessoal Em menos de 6 meses Em um calendário maluco Aí quando perde Dois títulos bônus Que Supercopy Recompazam Títulos bônus Eu vou vir aqui Vou meter pau Vou vir aqui Meter pau Finalizar cada Pós-jogo E etc E etc Eu nem sabia Que eu ia precisar Fazer um vídeo sobre Quando falaram Fora Bel Numa live Pós-jogo Contra o Defensa Eu disse Não, não precisa nem de vídeo Pelo amor de Deus Isso aqui é um absurdo Só que eu vi que tem Entre os dois que pensam assim mesmo Aí eu tive que ver Que fazer o vídeo Você que chama Abel Ferreira de teimoso Pediu Fora Zé Rafael E fora Felipe Melo Do time titular Na final Com outro Defensa Abel Ferreira colocou O Patrick e o Danilo É teimoso? É teimoso? Não é Não é E ele sempre faz o melhor Pensando no Palmeiras Não faz nada Pensando em etc Em ego Em nada Ele quando chegou Morou no CT Para conhecer e trabalhar Mais e mais Abel Ferreira está Longe da sua família Abel Ferreira está Longe da sua família Para vir aqui Para o Palmeiras Para vir aqui Dar o seu máximo Pelo Palmeiras Honrar o Palmeiras Porque o Abel Ferreira Honra o Palmeiras Chega de Colocar tudo no treinador Chega Chega Chegou Já Quando a gente Encontra o treinador top Encontra o treinador top E vai colocar tudo nele Cadê a diretoria? Cadê o presidente? É omissão? Aparece Galeote Muito fechado Com Abel Ferreira Pessoal Estou muito fechado Com Abel Ferreira E é isso E para mim É isso Não vou Eu posso dizer Eu tenho modinha assim Porque para mim Como tem uma frase Ou vive de vitórias Ou vive de Palmeiras Isso é simples Nunca A gente não é um torcedor da modinha Não é um torcedor da modinha Mas tem torcedores Que está difícil O lema Todos Somos Um Era lindo Era lindo Quando ganhava Mas e agora Na fase ruim Todos Somos Um Só quando ganha Ou todos Somos Um Quando perde também Não é isso Futebol é isso Futebol é isso Só apanha nas vitórias Só apanha nas vitórias Isso tem o nome Isso tem o nome no futebol Sabe né Modinha Modinha Isso tem o nome Tá aí o nome Eu todos Somos Um Para mim Na vitória E na derrota E quando eu vejo trabalho Eu vejo esforço E vejo dedicação Eu vejo ali Que só falta Um pouquinho Para melhorar Que já foi muito bom Na temporada passada Não Não vou sentar No títulos De antigo Porque isso já virou passado Mas estamos trabalhando E eu estou vendo o trabalho Para a gente conquistar Títulos futuros Libertadores vai começar É apoiar É em busca do tri E é isso É isso Buscar mais um Libertadores Buscar mais títulos E ver desempenho E ver raça E ver dedicação Nos jogadores Em quem está lá Na comissão Que eu sei que isso vai ter E principalmente Nobel Ferreira Como ele disse Ninguém mais pensa em títulos Do que ele Pode pensar igual Mas não Isso a gente vê Não é mentira Isso não é enganação A gente vê o Nobel Ah mas ele critica muito A arbitragem Por que? Porque ele quer o melhor Do Palmeiras Ele sempre quer o melhor Do Palmeiras Sempre quer o melhor Do Palmeiras Mas como eu disse Você pode criticar A escalação Eu critico Eu critico Eu peço O Gabriel Menino Na lateral Desde a temporada passada É normal É normal Totalmente normal Que é Palmeiras A corneta aqui É um dos maiores Que tem Mas chega um momento Que as coisas tem Limites Limites E isso É um limite Para mim Chega a virar Absurdo Você falar Fora a Bel Você pode ter Sua opinião Se é de Fora a Bel Eu tenho Você me dar Argumentos Aqui E a gente vai discutir Como sempre é no futebol E eu trouxe Os meus argumentos Nesse vídeo aqui Antes de você fechar o vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal E ativar os notificações Que tem vídeo todos os dias Você que já é inscrito Compartilha Para chegar E as pessoas Que tem vídeo todos os dias Sobre Palmeiras Futebol e etc Deixa seu like Comenta Obrigado por assistir até aqui Até a próxima E avante palestrasse E ativar os notificações